Olá gente, meu nome é Ciro Fuisetti e vamos dar início ao nosso programa Cozinha Talk Show! Claro que hoje vamos ter uma adaptação devido à quarentena, à pandemia, ao isolamento, né? E aí a nossa entrevistada vai estar com a gente via Skype, né? Então eu quero chamar aqui pra vocês, aqui agora, deixa eu ver o nome da nossa entrevistada Ah sim! Ela que é expert em relacionamento, sabe de tudo Mas será que hoje ela vai saber responder nossas perguntas? A gente vai falar sobre a cultura do nosso estado de Sergipe Vamos ver o que ela entende de cultura e principalmente a cultura do nosso estado Vamos saber? Então com vocês, Jéssica Barbawi Oi gente! Tudo bem? Boa noite Jéssica! Tudo bem? Você tá gostando dessa nova forma de a gente fazer o programa? O que tá achando? Boa noite, boa tarde, bom dia Até porque eu não sei que horas esse programa vai passar Mas me diga uma coisa, você gostou do nosso ambiente aqui? Pois é, o jeito novo, né? Da gente engraçar E aqui no meu quarto, tô aqui no meu quarto, gente Aqui tá um calor porque eu não tenho ar-condicionado Vixe, o que ele tá aí no seu estúdio, no teu cozinha talk show, né? Cozinha talk show, não é isso? Aí pelo menos tem ar-condicionado, né? Agora a sua cozinha tá bagunçadinha, hein? Jéssica, então vamos ao nosso assunto, tá? É, deixa eu ver aqui A gente sabe que você recebe várias perguntas dos seus seguidores lá no Instagram Que o seu Instagram é bombado Mas sempre sobre relacionamento Mas hoje, como você pode ter ouvido logo no começo A gente vai falar sobre a cultura, sobre o nosso estado de Sergipe Será que você vai saber responder, Jéssica? Pode perguntar que eu sei de tudo Manda ver, manda ver Hum, ótimo Então vamos lá Você sabe qual a cidade mais antiga do estado aqui do estado de Sergipe? Claro que eu sei, querido É São Cristóvão E ainda digo mais Ela é a quarta cidade mais antiga do Brasil, viu? Hum, muito bem, muito bem Mas vamos pra próxima Aqui em Sergipe Lá pro litoral norte Tem uma cidade que possui grandes riquezas Inclusive o único Pantanal do Nordeste Qual o nome dessa cidade, Jéssica? É uma cidadezinha bem lá no alto E o nome dela é Pacatuba Fica bem lá no alto Tem praias lindas Dunas Magníficas, gente Ó Eu recomendo pra todos vocês que estão nos assistindo Ir lá conhecer a cidade, os povados Que são muito bonitos, tá? Agora espere Essa pandemia passar, gente Não vão agora Uau Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, bom, bom Agora vamos às perguntas rápidas, tá? Quantos anos Aracaju fez em 2020? Este ano Eu vou até responder em inglês Que é muito fácil Ó One Six Five years 165 anos Show Show de bola Última pergunta Eu quero que você me fale Três nomes de artistas segipanos Vamos lá Vamos lá Três art... Ó Aqui tem quatro Três artistas segipanos Vamos lá Ó Chico Queiroga Minha unha tá até grande Chico Queiroga Antônio Rogério Que é o parceiro de Chico Queiroga Amorosa 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 Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Agora pra terminar o nosso Cozinha Talk Show Eu gostaria que você cantasse Tocasse uma música Já que você tem uma voz Formidável Muito linda Você que é muito talentosa Cantasse uma música Que representasse nossa cultura Nosso folclore Do Segipto Do nosso Nordeste Pode ser? É claro que eu toco Me dá o violão Vou cantar Vou tocar Vou fazer tudo pra vocês Tá? Você pode me dar o violão? Ah Um momentinho Vou pegar aqui o violão Tô aqui com o violão Tá? Vou botar aqui as notas Porque eu não sei muito bem as notas Então eu botei aqui Deixa eu ver Olê, mulher-rendeira Olê, mulher-rendeira Tu me ensina a fazer renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Ih, gente, é isso Gostaram? Muito obrigado pelo convite Olha, foi o Márcio participar do seu programa Do Cozinha Talk Show E na próxima vez Eu quero estar aí no estúdio Na sua cozinha Pra gente fazer esse programa mais divertido Tchau, tchau, gente Bom, gente Bom, gente Esse foi o Cozinha Talk Show Espero que vocês tenham gostado E tamo juntos Lembra de gots Tchau, tchau Obrigado.